Boa noite, hoje é domingo 22 de outubro. Vídeo, 6 fatos sobre o ataque da Somália. Atentado deixou mais de 300 mortos em Mogadishu no fim de semana. É, foi o pior ataque terrorista na Somália, né? No sábado 14, um ataque com dois veículos bomba no centro de Mogadishu, a capital da Somália, matou mais de 300 pessoas e deixou mais de 400 feridos. Um caminhão com mais de 300 quilos de explosivos foi detonado num posto de controle numa área movimentada da cidade. Autoridades acreditam que os autores são a terrorista do Al-Shabaab, um braço da rede Al-Qaeda. A Somália é um dos países com o maior número de ataques terroristas no mundo. Mesmo Mogadishu é alvo frequente deste tipo de ação, mas não nessa proporção. Bom, antes de vermos o vídeo falando os 6 fatos que marcaram esse ataque ao Al-Shabaab, vamos conhecer um pouco quem é o Al-Shabaab. Quem é o Al-Shabaab? Grupo acusado pelo maior ataque da história da Somália, que matou quase 300 pessoas. Quase não, mais de 300 pessoas, né? A organização extremista ligada ao Al-Qaeda é apontada pelo governo da Somália como responsável por a explosão que deixou mais de 300 mortos e 400 feridos na capital, Mogadishu. A organização extremista Al-Shabaab foi apontada pelo governo da Somália como responsável por a explosão que deixou mais de 300 mortos e 400 feridos na capital do país, Mogadishu. O ataque, que aconteceu no sábado em uma movimentada área da cidade, é o mais letal da história do país, desde que o grupo surgiu, há cerca de 10 anos. A explosão foi tão forte que destruiu hotéis, edifícios do governo e restaurantes. Foi a maior explosão que eu já vi na vida. Um dos mortos foi uma estudante de medicina que colaria grau no dia seguinte. Seu pai havia viajado a Mogadishu para comparecer à solenidade, mas acabou participando do seu enterro. O incidente de hoje foi um ataque horrível do Al-Shabaab contra civis inocentes, disse o presidente Mohamed Ablai Mohamed, a imprensa local. Somalias foram às ruas protestar contra o grupo e pedir doação de sangue. Os hospitais estão superlotados de feridos e a falta de medicamentos e de bolsas de sangue. Um avião militar da Turquia chegou com ajuda médica, horas depois voltou ao país carregando 40 feridos. Nenhum grupo ainda reivindicou a autoria do atentado. O Al-Shabaab, que tem ligações com a Al-Qaeda, vem realizando ataques violentos em especial no Quênia há anos. A organização extremista chegou a controlar parte da Somália, mas foi expulsa das principais cidades que dominavam no sul e no centro do país. Ainda assim, o grupo permanece como uma ameaça impotencial ao governo local, que conta com o apoio da ONU e da União Africana e a países vizinhos. Quem é o Al-Shabaab? Al-Shabaab, a juventude em árabe, o grupo surgiu como uma ala radical que hoje extinta a União das Cortes Islâmicas da Somália, em 2006, enquanto combatia forças etíopes que invadiram o país para apoiar o fraco governo interino. Nas áreas sobre seu controle, impôs uma versão rígida da Sharia, lei islâmica, desde o apedrejamento até a morte das mulheres acusadas de adultério, passando pelo amputamento dos acusados de roubo. Estima-se que atualmente o grupo tenha de 7 mil a 9 mil combatentes, incluindo estrangeiros. Qual é a orientação religiosa do Al-Shabaab? O Al-Shabaab defende a versão wahhabista do Islã, inspirada pela Arábia Saudita, enquanto a maioria dos somales segue a linha do sufismo. Por destruir um grande número de santuários sufistas, o grupo insuflou o descontentamento popular. Quanto da Somália o Al-Shabaab controla? O Al-Shabaab foi expulso da capital do país Mogadishu em agosto de 2011. Apesar de ter perdido o controle dos principais cidades e povoados, o grupo ainda tem influência sobre áreas rurais da Somália. Analistas acreditam que a organização extremista vem se fortalecendo cada vez mais em táticas de guerrilha para conter o controle de fogo das forças da União Africana. Mas o grupo está sob pressão de várias frentes, tanto na Somália quanto no Quena e na Etiópia. Em agosto deste ano, Muqtar Robo Mansur, porta-voz da organização e um de seus ex-líderes, se entregou ao governo da Somália e pediu aos integrantes do Al-Shabaab para abandonarem a organização. Quem é o líder do Al-Shabaab? Por anos, o afio Ahmed Abdi Godani liderou o grupo, também conhecido como Muqtar Abu Subair. Ele era originário da região separatista da Somalilândia, ao norte do país. Godani, uma figura reclusa que era amante de poesia e assumiu o comando do grupo, foi morto em 2014, em um ataque aéreo americano, assim como seu antecessor Moalim Adem Hassi Airo, morto em 2008. Ahmad Ur-Nar, que também é conhecido como Abu Abdallah, teria cerca de 40 anos e é apontado como um dos cabeças da organização. Em 2014, ele foi indicado por unanimidade entre os comandantes para liderar o Al-Shabaab. Quais foram os principais ataques do grupo? Antes do atentado na capital da Somália, as ações do Al-Shabaab, que haviam recebido mais cobertura internacional, foram ataques no país vizinho, Quênia. Em abril de 2015, o Al-Shabaab atacou o campus de uma universidade na cidade de Garissa, no noroeste do Quênia, e deixou mais de 147 estudantes mortos. Dois anos antes, o grupo havia assumido a responsabilidade pelo ataque que deixou dezenas de mortos num shopping de Nairobi, também no Quênia. Anteriormente, foi responsável por um ataque suicida duplo na capital de Uganda, Kampala, que matou 76 pessoas que assistiam pela televisão a final da Copa do Mundo de Futebol de 2010. O ataque aconteceu porque o Uganda, junto com o Burundi, forneceu grande parte das tropas da União Africana, na Somália, antes de o Quênia entrar no conflito. Quem são os apoiadores do Al-Shabaab? A Eritreia é o único aliado regional, mas nega prover armas para o Al-Shabaab. A Eritreia apoia o grupo para conter a influência da arqui-inimiga Etiópia, de que se tornou independente em 1993. Com o apoio dos Estados Unidos, a Etiópia enviou tropas para a Somália, em 2006, para combater os islamistas. As forças etíopes se retiraram em 2009, após sofrer fortes baixas. Num vídeo de 2012, o ex-líder da organização disse que obedecia ao comando da organização terrorista Al-Qaeda. Analistas acreditam que, por anos, os dois grupos atuaram juntos. Ainda há suspeita de que o Al-Shabaab tenha ligação com outros grupos extremistas da África, como Boko Haram, da Nigéria. Contudo, não se sabe qual o nível de relacionamento do Al-Shabaab com o autoproclamado Estado Islâmico, Estado Terrorista. Quais são as redes de recrutamento? Assim como outros grupos extremistas, o Al-Shabaab também usa redes sociais, como o Facebook e o Twitter, para recrutar combatentes e disseminar informações sobre as atividades da organização. A editora do Serviço Africano da BBC, Mary Harper, afirma que o Al-Shabaab é muito ativo na internet e usa vídeos com rap e imagens de campos de treinamento na tentativa de atrair seguidores. Bom, vamos ver então agora o vídeo dos seis fatos que marcaram o atentado terrorista em Mogadishu, no sábado passado, 14 de outubro. Ok? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Amém. É, como podemos ver, a situação na Somália é caótica, é difícil. Como eu já falei em um vídeo também sobre esse assunto, o ataque terrorista à Somália, simplesmente é esquecido, porque foi num país pobre, miserável, na África e com negros. Resultado que, na mídia, virou apenas uma notícia no rodapé, na uma página. Se esqueceram. Se esse tipo de atentado tivesse acontecido na Europa ou nos Estados Unidos, seria falar durante meses. E não. Aconteceu num país pobre. O que acontece na África é responsabilidade, melhor dizendo, de todos os governos europeus, de todas as potências mundiais, que arrancaram da África tudo que podia arrancar e deixaram ela como está hoje. A África é o resultado da ganância humana. E agora que eles precisam de ajuda, o mundo vira as costas, ninguém quer ajudar, ninguém manda... Não, não falam ninguém, eu estou falando das grandes potências. Porque eu não ouvi até agora que a União Europeia mandou ajuda para a Somália, que os Estados Unidos mandam um avião carregado de mantimento, de medicamento, de tudo que eles possam precisar. Não. Tenho certeza que os países africanos estão mandando ajuda ali para a região. Ou seja, países pobres estão dando ajuda ao miserável. Assim termina descendo. O que passa na Somália, passa em vários lugares da África. Eu acho que quem nasce na África é um karma tão pesado, porque a África nada mais é do que um inferno na Terra. Eu falo da África subsahariana, a África negra, a que mais sofreu com a dominação europeia. A África é resultado de tudo que o ser humano pode fazer contra o seu semelhante. O que eles, que os europeus fizeram com a África, o mínimo, eles tinham obrigação de suporte. E não fechar fronteiras, quando aquele fluxo de pessoas tentam fugir da fome, fugir de guerras, fugir da violência. É isso? Enquanto a África era rica, os europeus foram lá e arrancaram tudo. E agora que os africanos precisam de ajuda, fecham as portas, que hipocrisia, que coisa mais estúpida. Isso vale para todas as potências, para todos os países, que teve um dia um negro trabalhando como escravo. Claro, investiram em escravidão de brancos também, no tempo da Roma Antiga, no tempo aí muito medieval. Mas não se compara aos milhões de negros que foram arrancados da África para trabalhar praticamente no continente americano. Milhões! Claro, também foram vendidos pelos seus clãs, pelas tripos rivais, que dominavam vários lugares da África. Aí chegou aos europeus e juntou inimigos históricos no mesmo território. Porque se olharmos o mapa da África, quase todos os países são geométricos. Ou seja, os europeus têm uma parcela muito grande de culpa aí. E agora, o mínimo, é poder ajudar essas pessoas. A Somália está gritando de dor, está gritando de ajuda. São mais de 20 e tantos anos de guerra civil. Que eles não conseguem acabar com essa guerra. A Etiópia tenta ajudar e é em massacrada. O Quênia, os países da União Africana são alvos de atentados. A Eritreia, que seria uma coisa muito vergonhosa, um país apoiar um grupo terrorista. Apesar que a Eritreia disse que não é só para evitar que a Etiópia tenha influência. Ah, convenhamos, dois países miseráveis como a Eritreia e a Etiópia brigando ali dentro da África. De quem manda mais? Ou seja, é o fim da picada, dizemos assim. Então, vamos esquecendo um pouco, vamos mandar um pouco o foco de Europa, de Estados Unidos. Porque a vida humana é igual em qualquer lugar do mundo. O que acontece na África, deve ser relatado, reportado, deve ser noticiado e receber destaque. Mas que durante dias, semanas, meses, até que alguém faça algo por esse povo tão sofrido durante séculos. E eu duvido muito que a África perca esse estigma de ser um continente mais maltratado desse planeta. O inferno na Terra é a África, infelizmente. Onde milhões de pessoas morrem, não só pela guerra, pela violência, ou pela fome. Ou pelos três fatores juntos, que a grande maioria dos países passam ali. Então, vamos parar de hipocrisia e colocar bandeirinhas de países que sofreram com atentados que não se compara a 1% do que a África passa diariamente. Se vão colocar bandeirinhas de países que sofreram com atentados este ano, por exemplo, então temos que colocar na capa do Facebook, por exemplo, o mapa da África. Onde o terrorismo continua com sua força, matando inocentes em nome de uma religião que eles estão criando, porque não é o Islã. Isso não é Islã. Isso é terrorismo, isso é sadismo. Essas pessoas são doentes que precisam ser eliminadas. Mas não é nada a ver com o Islã. Nada. Então, é melhor aprender a separar o joio do trigo. Porque se a coisa de falar também Estado Islâmico, eu não sou de acordo. Para mim, é Estado Terrorista. Ou Daesh. Que é o nome que os árabes deram a esse grupo maldito. É o Daesh. Vamos, cada um na sua religião, mandar energias positivas para que a situação na Somália possa melhorar e assim com todo o continente. A África precisa de nós. E segundo a teoria da evolução das espécies, Eu não sei se é essa a teoria, desculpa aí a minha ignorância. Mas eu sei que a raça humana começou na África. Foi lá que o primata, o macaco, desceu da árvore. Então, querendo ou não, todos temos Um íon, nem que seja um cromossomo bem minúsculo, um geno minúsculo, assim, não tem que ser uma célula insignificante. Mas temos de África. Somos todos da África. Não importa se a sua pele é morena, se a sua pele é branca, se a sua pele é amarela ou vermelha. Todos viemos da África. E devemos ajudar os nossos irmãos africanos, que já sofreram tanto. É a hora deles agora. Muito obrigado por ter assistindo o meu novo vídeo. Se você quiser aprender português brasileiro ou falar comigo em português brasileiro, pode vir aqui à classe particular de idiomas, onde nós podemos ter aula de português através do Skype ou qualquer lugar do mundo. Compartilhe esse vídeo com sua família, amigo, todo mundo. Curta a minha página no Facebook. Se inscreva no meu canal no YouTube. A sua inscrição é muito importante para mim. Então, por favor, se inscreva, ok? No meu canal você vai encontrar vídeos de outros idiomas. Em inglês, francês, italiano, espanhol e, lógico, português e brasileiro. São interessantes os vídeos que eu encontrei, que eu li, que eu dei minha opinião. Então, assista meus outros vídeos. Comente, curta, compartilhe, ok? Se quiser falar comigo diretamente sobre qualquer tema, pode fazer através do WhatsApp. Aqui também no mundo do WhatsApp será um grande prazer receber a sua mensagem. Que tenham todos uma excelente noite de... Fim de noite de domingo. Um excelente início de semana. Finalmente amanhã é segunda-feira. Quem gosta de segunda-feira, não? Que é o Dia Internacional do Infarto. E nós vemos amanhã com outra noite interessante. Um abraço gigantesco ao Brasil e ao Brasileiro. A Universidade de Araxá lá em Minas Gerais. E a todos os brasileiros que falam por esse mundo. E a todas as pessoas que falam português e circulam. Então, muito obrigado, pessoal. Nós vemos amanhã com outra noite interessante. Até amanhã, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.